Dica de ouro. Essa dica aqui, eu particularmente, eu nunca vi em local nenhum. Tudo que afeta o lucro e o patrimônio de uma empresa é sinal que ela terá o seu valor de mercado comprometido. Por exemplo, corrupção, processos, dívidas tributárias, diminuição do lucro trimestral. Isso, o mercado, ele antecipa, ele verifica isso e começa a fazer com que as ações da empresa caiam. Então, você viu uma ação da empresa caindo 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas? Você pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Então, estude bem. Acho que a minha dica maior durante todo esse treinamento para você destravar sua mente é estudar para investir. Porque somente assim você fazendo isso, estudando, você sim conseguirá ter um lucro, ter condição de estar investindo bem, de estar escolhendo boas empresas, colocando ordens corretas no momento correto, comprando na baixa e vendendo na alta.